Hahahaha É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra Afafronta, é guerra, afafronta, é guerra Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Arrocha, 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 arrocha com o bof dela Porra, afronta, é guerra Afronta, é guerra Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Arrocha, 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 arrocha Arrocha com o bof dela, arrocha com o bof dela Então manda pra elas, vai, vai Pega, pega, é guerra Afronta, pega, pega É guerra, afronta É guerra, afronta É guerra, afronta Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Aê mulher, não manda pra ela sim Ah, desvita a porta, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrana Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A mulher que tem disposição de comer o marido dele Afronta, 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 afronta Arrocha, arrocha, arrocha com o boy dela Arrocha, arrocha, arrocha com o boy dela Mostra que você é mais brava do que eu A, 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 F, E Adorei seu marido Maior, maior, pirocão, hein Ai, que que é isso Ai, que que é isso Ai, que que é isso Ele faz muito gostoso Na boa Adorei seu marido Ai, que que é isso Ai, que 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 é isso Ai, que que é isso Arrocha, arrocha, arrocha com o boy dela Arrocha, arrocha, arrocha com o boy dela Mostra que você é mais brava do que ela Mostra que você é mais brava do que eu O que a fiel não faz A amante faz O que a fiel não faz A amante faz Chupa, senta, rebola gostoso Chupa, senta, rebola gostoso Tu com o meu marido dela Ele vai querer de novo Tu com o meu marido dela Ele vai querer de novo Chupa, senta, rebola gostoso Chupa, senta, rebola gostoso Tu com o meu marido dela Ele vai querer de novo Tu com o meu marido dela Ele vai querer de novo O DJ que lançou, faz a noite preparada Arrocha, 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 fota a flora Arrocha, 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 fota a flora Tiago Silvestre é o forco da espiranha Porra, muito querido, muito querido O marido é meu, o malote é meu Pra você ficar com ele, tem que ser melhor que eu O marido é meu, o malote é meu Pra você ficar com ele, tem que ser melhor que eu Só te és comigo, é o arrocha da tié O marido é meu, o malote é meu Vem aqui fazê-la mal Se na manta suas bocas, na tela sua ação Tá com meu, meu marido, tem que ser melhor que eu Tem que saber fazer gostei, mas o pimpia nessa Quando eu passo de gerar, virar pente real Hoje no baile do Jaco, arrocha com seu marido Arrocha aí, arrocha aí amiga, arrocha aí, arrocha aí amiga Arrocha com o descontrolado, porque ele é o perigo Eu arrocha com o Kevin, porque ele é o perigo Arrocha com o Gracie, porque ele é o perigo Eu arrocha com o 2D, porque ele é o perigo Arrocha com o Chapão, porque ele é o perigo Do baile do Jacaré, do baile do Jacarim Eu arrocho com seu marido Arrocha aí, arrocha aí amiga Tem porra, tem porra Arrocha com o seu marido, eu e minhas amiga todas Tem porra, tem porra Arrocha com o seu marido, eu e minhas amiga todas Arrocha aí, arrocha aí amiga Arrocha aí, arrocha aí amiga Arrocho com descontrolado, é porque ele é um sirim Eu arrocho com o Kevin, é porque ele é um menino Arrocho com o Crecinho, é porque ele é um menino Ah, desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Não vai acreditando que isso ela tem guerra Não duvide da de fé, eu sou a fã, eu ganho dela Puta bebê, molde a cara, sem barra de amante, mano aguenta uma porrada Puta bebê, molde a cara, sem barra de amante, mano aguenta uma porrada E se bater de frente eu acabo com a vida dela Só passa vergonha, a cara é cada favela E se bater de frente eu acabo com a vida dela Pirinha de 할 Years Muto da bad penis Visite Isso não vai acreditando que isso ela tem dinheiro interestem As amantes tão chegando, deixa elas passar As amantes tão chegando, deixa elas passar Olha pra cara da fiel e começa a derrochar Devajarim, 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 devajarim Tem novinha com a mão de joelhinho Vai nascer, vai nascer Tem novinha com a mão de joelhinho Se teu, teu bof tá me olhando, mano, o que eu posso fazer? Vou rebolar, sentar, subir e vou descer Vou rebolar, vou sentar, vou subir e vou descer Esse é o pique de favela, aturar o surta Esse é o pique de favela, aturar o surta Pra deixar ela bolada, pra deixar ela bolada Pra deixar ela bolada, pra deixar ela bolada Vamos afrontar O DJ Rantaro tá tocando as inimiga se afronta Afronta, 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 afronta Empina, 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 empina Afronta, 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 afronta Empina, 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 empina Afunda pra amante que ela, fela, 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 fela Fica boladona Afronta, 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 afronta Empina, empina, empina Afunda pra amante que ela fica boladona Se tu fica bolada, claro que vai ter caô A certadura O DJ Rantaro tá tocando as inimiga se afronta E tu fica bolada, claro que vai ter caô A certadura DJ Penoso O chefe dessa sacanagem As fiel, as fiel, deve chamar a atenção Tá chamando as amantes, vem aqui fazendo a mão Tá chamando as amantes, vem aqui fazendo a mão Acorra, 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 acorrada vai comer Acorra, acorra, acorrada vai comer Cadê o grito da mulher fiel? Cadê o grito das amantes? Acorra, 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 acorra Quando o Isaac toca essa o bagulho fica sinistro Essa vai para as menina, um 5, 7 de marido Eu duvido, eu duvido Tu aponta pra tua amiga que gosta de roubar marido Eu duvido, eu duvido Tu aponta pra tua amiga que gosta de roubar marido Aponta pras piranhas Oi, 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 oi Aponta pras piranhas Oi, 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 oi Mas a mulher que tá presente Você tem que ser mulher Você tem que ser puta Você tem que ser amante Você tem que ser piranha Fuga ao mesmo tempo na cama Se não for, amante chega Eu roubo teu homem O que as fiel não faz As amantes faz O que as fiel não faz Esse é o arrocha das piranhas Piranha Piranha Quem conhece uma piranha comigo gritando Uou, 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 uou Quem conhece uma piranha comigo gritando Uou, 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 uou Piranha 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 Ela tá cheia de tesão e quer gozar várias vezes Fica de quatro pra ele Fica de quatro pra ele Novinha de 15 anos Novinha de 15 anos Não quer mostrar que ela é foda Quero ver se ela tá por cima Por cima dessa piranha Quero ver se ela tá por cima Por cima dessa piranha Quero ver se ela tá por cima Por cima dessa piranha DJ Benoso Chefe da sacanagem E que começa a noite escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Para, não para, não para Novinha de constitution Para de Michigan Joga o culo lá pro manguinha Pucetar pro Jacaré Joga o culo em cima do meu Mash Joga o culo em cima do meuaca Hey, pro Jacat a transar Minha tropa é foda Vai te Vai te Vai te Vai te Te machucar, te machucar Te machucar, te machucar Te machucar, te machucar Um, 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 um Diálogo Gilvestre é um forno da espiral Muito querido, muito querido É a badide Rapaz, rapaz, rapaz Vai te tacar lena, conda, moleque, vai de um pato, de pinar no baixo chão Esse é o de um pato, 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 pato Vai te tacar lena, conda, vai de um pato, vai de um pato Vai te tacar lena, conda, esse é o de um pato O cara é cachorro, safado pra caralho, já foi vendo tudo Esse é o descontrolado, descontrolado Dopa, 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 do doidente É marrolheu, tô lena, conda, 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 conda X casou, um rola, é um pato あ um galâ路 Eu vou te ensar na onda Toma, soma, soma, soma Vai, toma, soma, soma Vai, toma, soma Vai, toma, soma Os que já vai atrás dela Cheio de sessão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no,ema do besideão Toma aqui, toma no ideasão Toum, toma no Toma no, toma no fatigue Toma, toma no, toma no, toma Toma no, toma no perceivedão Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando nozão me deu onda Que vontade de te fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de te fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca elas falam que eu não machuca Quem não fode chupa Vira a cara na boca elas falam que eu não machuca Para de calar de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ O DJ vai pegar outra Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ O DJ vai pegar outra Para de fazer pirraça Ô mulher fica de boa Hoje eu vou colocar Um negócio na tua boca Oh, desse jeito tá foda Causada no YouTube Causada na porta da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, puto por causa dele Tiago Silvestre Chupa bem, vai Se lambuza Chupa bem, vai Se lambuza Engole essa porra Engole essa porra Engole essa porra Cachurra, filha da puta Engole essa porra Engole essa porra Engole essa porra Cachurra, filha da puta É padre, é padre, é padre É padre, é padre É padre, é padre É Pano, Pan sua puta É Pano, Pan sua puta Que maravilha Mas que delícia Elas vê a tropa Passando a xereca pisca Ela é cheia de postura Mas na cama perde a linha Pra deixa ela relaxada Vá addiction Pra deixa ela relaxada Vá addiction Vai língua da natiaquinha, vai língua da natiaquinha, vai língua da natiaquinha Ela quer os três, que isso, que minagulosa, experiente em putaria Rainha do Puc Rosa, gosta muito de orgia Fica a sua diversão, ela só fica feliz quando tem penetração Vem foder, gente de desão, vem foder no sapatinho Vem foder, ouvindo o Arrocha do Nandinho Vem foder, gente de desão, fode até de manhã Vem foder, ouvindo o Arrocha do Renan Vem foder, gente de desão, quando eu foto você gico Vem foder, ouvindo o Arrocha do Nandinho Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de contar uma mina assim, acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vou explorar com as amigas, senão elas vão quê? Mulher prepara, mulher prepara o dar prazer Vou precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai louver No fim da noite tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai louver No fim da noite tu não vai se arrepender E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vou explorar com as amigas, senão elas vão quê? E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha DJ Penoso Pra mim você é uma espiga, caralho